Uma maconha dentro de um carro. Eles cantam funk e se exibem mostrando armamento para a câmera. Porém, um dos rapazes que aparece na imagem foi preso pela polícia após roubar um carro na tarde de ontem. Meu querido Pablo Tiago, muito boa tarde. A casa caiu pro Boene, meu filho. Boa tarde, Stanley. A casa caiu, graças a Deus. É bom desse tipo de notícia, né, Stanley? É, sim. Pois é, durante o patrulhamento, os militares receberam informação que o veículo havia sido roubado na região do Barreiro. Ele estaria seguindo em direção ao Riacho das Pedras, pela Avenida João César de Oliveira. Então os militares saíram em diligência e conseguiram avistar esse veículo aí, ó. E foram acompanhando de forma discreta e lá os cidadãos fazendo a festa dentro do carro. Olha lá. Como você mesmo disse, o bonde já estava formado ali. O bonde já estava formado. E os militares foram acompanhando, esperando o momento certo para abordar este veículo. Em um certo momento, a viatura abordou o veículo, Stanley. E dentro deste carro foi encontrado cordões de ouro, foi encontrado dinheiro, além de armas que esses cidadãos estavam portando. Um desse cidadão aí, conhecido como Paulo Henrique, ele assumiu ter roubado o carro, né? Inclusive, Stanley, na negociação, ele que portava tornozeleira eletrônica, tentou ofertar uma arma para os militares para que não fosse retornado aí ao sistema prisional, claro. Os militares não aceitaram, né, Stanley? E diante dessa cena, o que a gente tem que agradecer aos militares, que de fato acabou com a festa desses vagabundos, né? Pois é, ô Pablo, e aí a gente volta a argumentar com quem está nos assistindo agora, meio dia em 44, que o sistema penal brasileiro, e é preciso que todos nós tenhamos isso em mente, o sistema penal brasileiro, a lei brasileira que cuida dos bandidos, dos presos, ela não está funcionando. Não, não sei não. Porque agora acham que colocar na perna de alguém, de algum bandido, uma tornozeleira eletrônica, vai inibir, ou vai impedir que ele faça qualquer crime que ele está vocacionado para fazer. Com certeza não inibir. O cara está vocacionado para o crime. É, nós presenciamos em várias matérias aqui, os vagabundos cometem o mesmo crime. São recindentes aí e saem de lá com a mesma mentalidade, a formação até, talvez, com uma experiência maior, né, Stanley? Exatamente, com uma capilaridade maior, com uma rede muito maior de protagonistas, de amigos, digamos assim, de parceiros. Ampliu o network, né? É, abriu o network, você está falando tudo. Mas aí deu ruim para isso aí, né, Pablo? Graças a Deus deu ruim. A vítima conta que ela foi abordada, quando chegava em casa, né, a vítima do veículo que foi roubado nessa ocasião, eles pararam pedindo, simulando uma informação qualquer, quando ela foi abordada e levaram o carro dela próximo à residência. Está feito o registro aí. Está feito o registro aí.